Esse é o Coyote dos Cluxo, tá? Espeita a vida Quer ficar famosa? É só me dar periquita Manda pra ela, Alex Quer ficar famosa, né, pera? Cuidado, cuidado, bebê Cuidado pra não ser banida Postando TT Postando xereca na porra do Insta, caralho Quer ficar famosa? É só me dar periquita É, caralho, quer ficar famosa? É só me dar periquita Da uê, lá, uá Da uê, lá, uá Da uê, lá, uá Da uê, lá, uê, lá, uê Eu tô postando todas as puta que eu pego Só com o mundo pelo e elas falam que eu não presto Eu tô postando todas as puta que eu pego Só com o mundo pelo e elas falam que eu não presto Sou um cara posturado, marrento e muito cheiroso Ela se envolve na chuca, nós mete o louco Ela se envolve na chuca, nós mete o louco Vivo comendo puta gravando a filha dos outros Vivo comendo puta, gravando a filha dos outro Vivo comendo puta, gravando a filha dos outro Eu gravo mesmo, posto mesmo, gravo mesmo, posto mesmo Vivo comendo puta, gravando a filha dos outro O Alex BNH, a nova moda tá lançando O Alex BNH, a nova moda tá lançando Aê, DJ Alex e BNH, pitbull pra Beto O resto é virar lata corralho O Alex BNH, pitbull pra Beto